Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um bolo diet de... vamos fazer um bolo diet de banana com canela e maçã. Um bolo de maçã com banana e canela. Gente, pensa numa delícia, ó. Esse é o nosso bolo diet. É um bolo diet, gente, integral de maçã com banana, farinha integral e aveia. Pensa numa delícia esse bolo, gente, olha, fofinho. Uma delícia. Simples, fácil, rápido e delicioso. Vamos para a receita do nosso bolo? Então vamos para o nosso bolo diet de banana com maçã, aveia e farinha integral. Gente, para esse bolo, eu vou usar três bananas no liquidificador, três bananas. Vou usar mais duas maçãs no liquidificador, tá? Eu só deixei aqui para vocês verem o tamanhozinho da maçã. Então são três bananas no liquidificador, duas maçãs, tá? Isso aqui é liquidificador. Meia de óleo, três ovos inteiro. Aqui eu tenho meia xícara de 240 ml, meia xícaras daquele adoçante Itaíqual. Ó, eu tô usando esse aqui, ó, forno e fogão, tá? Ó, então tô usando esse, tá? Uma colher de sopa de fermento para bolo, canela a gosto, três ovos inteiro. Essa maçãzinha aqui e essa banana eu vou usar no meio da massa. Então não vou no liquidificador essa aqui, tá? São só duas no liquidificador e três bananas, mas eu tô usando maçãzinha pequena. Se a maçã de vocês for grande, usem uma só, tá? E aqui, ó, aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha integral e uma xícara e meia de aveia, de farinha de aveia integral, que é essa farinha de aveia aqui, ó, tá vendo? Farinha de aveia integral, essa que eu tô usando, tá? Agora eu vou, já tá lavadinho, eu vou só picar só com casca e tudo, tá? Olha, eu só tirei a semente dela, ó, vai com casca e tudo, tá bom? Olha só. Então vamos colocar o ovo, três ovos inteiros, a meia xícara de óleo. O adoçante tá igual. Bete, eu não quero fazer com adoçante, eu posso fazer com açúcar? Pode fazer com açúcar, tá? A banana. Bete, não vai água, não vai leite? Não. Aqui não vai leite nem água. Se precisar, na hora que a gente for fazer a massa, a gente pode com um pouquinho de água, se precisar. Às vezes nem precisa, tá? Olha, eu vou bater isso aqui, ó. Um pouquinho de canela aqui. Vou bater isso aqui. Ó, enquanto bateu, eu piquei em cubinhos aquela maçã com casca e tudo, só tirei a semente, tá? E a banana. O que que vamos fazer agora? Nessa mistura, a gente vai misturar de um liquidificador. Ó, vamos misturar a banana aqui, a maçã, tudo que a gente bateu. A gente vai misturar aqui agora, tá? Gente, que cheiro delicioso. Aí você vai perguntar, Bete, eu posso, não quero usar farinha integral. Eu posso usar farinha de trigo normal e sem aveia? Pode fazer só com farinha de trigo também, tá? Fica muito bom também. Não quero usar o adoçante. Posso usar o açúcar? Pode. Não quero usar adoçante, não quero usar açúcar. Aí fica a critério de vocês. Pode usar, fazer sem açúcar, tá? Mas aí não vai ficar tão docinho, né? Porque só a banana e a maçã não vai ficar tão doce. Ó, só vou misturar isso aqui, ó, pra agregar tudo esses... a farinha aqui com a aveia. Pra depois a gente acrescentar o fermento, tá? E as bananas com a maçã. E vou colocar mais um pouquinho de canela. Canela, gente, é a gosto, tá? Nossa, eu vou só misturar isso aqui. Olha, misturei tudo, tá vendo? Não precisou pôr a água, nada. Se de vocês ficar duro, aí vocês colocam um pouquinho de água, passa uma aguinha aqui no liquidificador. Olha, eu não passei, tá? Mas se precisar, eu iria passar. Tem até um pouquinho mais aqui de massa. Vamos aproveitar, né? Vou colocar um pouquinho mais de canela. Agora a gente mistura esse fermento aqui, ó. Uma colher de sopa, tá, gente? Dá um cheiro maravilhoso. Eu adoro o cheiro de canela. Maçã com canela e banana, hein? Isso é uma delícia. Misturamos tudo isso aqui, ó. Agora, gente, na forma. A forma está untada, tá? Você sempre pergunta, veja o tamanho da forma. Gente, as minhas formas são velhas, eu não sei muito bem o tamanho, tá? Às vezes eu tenho que medir na fita métrica. Mas olha só, ó. Dá mais de 20 centímetros, 22? Deve dar uns 23 centímetros. Depois eu pego a fita métrica e vou medir, tá? Gente, agora é só colocar aqui, ó. Vou colocar na forma. O meu forno, gente, já está quente, tá? Quando eu começo a fazer um bolo, a primeira coisa que eu faço é ligar o forno e deixar no fogo baixo. Ó, só vou colocando aqui, que eu vou dar uma limpadinha aqui. Gente, olha, forno, 190 por uns 35 a 40 minutos. Até vocês enfiarem um palitinho e saem limpos. Gente, cada um conhece o seu forno, né? Então, depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá? O nosso bolo já assou. Gente, olha só. Deixei 40 minutos no forno, tá? No meu forno, tá bom? O que que eu fiz? Aquela canelinha que sobrou, lembra? Eu coloquei uma colher de sopa de açúcar, misturei com aquela canelinha e joguei por cima, tá? É só isso que eu fiz. De diferente, tá? Agora vamos cortar o bolo. Gente, olha só que delícia, ó. Pedacinho de maçã, ó. Ó. Maçã, banana, olha a delícia. Fica um bolo úmido, gente. Fica assim uma delícia. Gente, olha só que delícia, ó. O nosso bolo de maçã, ó. Nosso bolo diet de maçã com banana e canela, gente. Olha a delícia. Fica bem úmido e fica assim, delicioso. Gente, se você gostou, não se esqueça, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, tá? E essa foi a nossa receita de hoje. Nosso bolo de maçã com banana integral, com canela simples, fácil, rápido e delicioso. Diet, olha só. Super saudável. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo e dar o joinha, hein? Muito obrigado. Obrigado.